É só rojão pra todo lado 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 A festa já vai começar Tá todo mundo animado Tudo muito ensaiado Cada um sai com seu par Se o meu parceiro não chegar Julio não ligo, não faz mal Eu rezo pro meu sonho Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, ia, ia Pula a fogueira, iô, iô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor O balão vai chovendo, vem cair pra garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São Julão, acende a fogueira do meu coração O balão vai chovendo, vem cair pra garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São Julão, acende a fogueira do meu coração O balão vai chovendo, vem cair pra garoa O céu é tão lindo, a noite é tão boa São João, São Julão, acende a fogueira do meu coração Eu pedi num oração ao querido São João Que me desse o matrimônio São João disse que não, São João disse que não Isso é lá com Santo Antônio E floreia São João, esse ao menos um cartão Que eu levava ao Santo Antônio São João ficou jacado, São João só dá cartão Com direito ao batizado São João me repreendendo, a São Pedro recorrendo Nos borbóis do paraíso Matrimônio, matrimônio E isso é lá com Santo Antônio Eu pedi num oração ao querido São João Que me desse o matrimônio São João disse que não, São João disse que não Isso é lá com Santo Antônio E floreia São João, esse ao menos um cartão Que eu levava ao Santo Antônio São João ficou jacado, São João só dá cartão Com direito ao batizado São João me repreendendo, a São Pedro recorrendo Nos borbóis do paraíso Matrimônio, matrimônio E isso é lá com Santo Antônio Eu pedi num oração ao querido São João Que me desse o matrimônio São João disse que não, São João disse que não Isso é lá com Santo Antônio E floreia São João, esse ao menos um cartão Que eu levava ao Santo Antônio São João ficou jacado, São João só dá cartão Com direito ao batizado São João me repreendendo, a São Pedro recorrendo Nos borbóis do paraíso Matrimônio, matrimônio E isso é lá com Santo Antônio